Boa tarde Santa Maria, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA, todas as tardes, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também em outras cidades da nossa região. E lembrando que quem quiser interagir com a gente é só mandar uma mensagem, um recadinho pelo WhatsApp 991362472. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, já estou dando uma dica que é uma entrevistada, a gente volta para o ano de 1963. Vamos ver o que aconteceu então neste ano. No mundo, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado em Dallas, no Texas. No Brasil, ocorreu a estreia do programa Silvio Santos e o presidente era João Goulart. Faleceram, faleceu em 1963, Fernando Ferrari, político gaúcho conhecido que dá nome a uma das avenidas de Santa Maria. Nasceram em 1963 a atriz Julia Lemitz, Zeca Camargo foi o apresentador e o cantor Leonardo. E no dia 7 de fevereiro de 1963, nasceu a nossa convidada de hoje, Marta Borer Adame. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Luísa. Que linda essa apresentação dessa forma. A gente parece que volta no tempo, né? É um prazer estar aqui contigo, com toda a equipe da CDN, te agradecer por esse momento especial. Certamente já comecei a me emocionar. Comecei a imaginar meu pai, minha mãe, minha mãe barrigudinha lá em 63, esses fatos do mundo todo acontecendo, meu pai muito ligado em tudo, devia acompanhar tudo. E eu estava chegando. Estava chegando. Marta, é muito bom te receber aqui, lembrando, com uma certa vaidade, que a Marta é a nossa capa de revista, é a capa da Persona, do lançamento da Persona. E eu já tive a alegria de entrevistá-la alguns dias e já estou ficando acostumada a te entrevistar, Marta, quase que a cada 15 dias. Ela é vice-reitora da nossa Universidade Federal de Santa Maria, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. Filha de Jorge Adame e Lissi Maria Borer Adame, ela é uma santa mariense criada na Rua dos Andradas. Entrou na faculdade aos 16 anos, quando ainda não era comum que se entrasse tão jovem no curso superior. É formada em Química Industrial, onde alcançou também mestrado e doutorado e cargos de gestão. Nunca teve receio em investir no conhecimento, tanto é que, para receio dos pais, por ser a filha mais nova, foi morar fora do estado sozinha, logo que se formou. Gestão e planejamento fazem parte da personalidade dela. Vaidosa e de bem com a vida, é apaixonada por acessórios, tanto é que tem uma generosa coleção. Feliz com o desafio na retoria, está pronta e mais do que isso, muito ciente da tamanha responsabilidade que abraça. Casada com o comerciante Nilson Medeiros Alves, celebrou a cerimônia no ano passado e foi como sempre ela sonhou. Ela vai nos contar um pouquinho disso. E nesta rotina tão intensa, sempre sobra espaço para uma viagem, outra paixão que Marta não abre mão. É isso, Marta? Exatamente isso, um DNA perfeito, uma leitura fantástica. E eu fui fazendo conforme eu lembrava. Perfeito, Luiz. Porque eu tinha que ter pedido, eu precisava ter pedido para ti um currículo. Eu digo, não, peraí, recém conversei com ela, vamos lá com o que a gente tem. E dizer assim, Marta, com essa serenidade que tu passa para a gente, com essa gentileza que tu passa para a gente, é muito bom conversar contigo e eu sempre fico a sensação que não é uma entrevista, que é um bate-papo. Exatamente, assim que eu sinto, Luísa. Uma tranquilidade muito grande estar aqui com vocês, como se estivesse em casa. E poder falar um pouquinho da experiência de vida, que afinal são 59 anos, né? E alguma experiência acumulada, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. poder conversar um pouco sobre isso, trocar um pouco, é muito importante. Então, vamos lá para o teu DNA. O início, Marta. Ali em 1963, tu já fez uma viagem ali no tempo. Mas vamos pegar assim, da tua infância, o que que tu lembra do final dos anos 60, início dos anos 70? Tem um episódio muito interessante, que aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade, em 67. Que minhas amigas, todas um ano mais velha do que eu, minhas vizinhas ali da rua dos Andradas, todas iam estar na primeira série, com 7 anos. E eu não, porque eu tinha um ano a menos. Então, eu realmente assim, ó, eu não sei como que uma criança com 4 anos consegue convencer a mãe, pra mãe ir na escola e fazer o convencimento das professoras pra receber aquela aluna de menor idade. Pois a minha mãe foi na escola comigo, conversou com as professoras, e as professoras disseram, não, ela vai ter que fazer o jardim de infância, 3 anos, pra ter a vaga. E se ela fizer uma alfabetização no contraturno, e depois passar numa prova, ela pode ingressar já no segundo ano. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A minha mãe me colocou na escola com 4 anos, morrendo de medo que eu cansasse de estudar, porque era muito cedo. Com 6 anos, eu estava, então, fazia o jardim de infância de manhã, e à tarde, meus irmãos me levavam pra uma aula particular de alfabetização. Era bastante comum até naquela época. E aí, no final do ano, eu prestei a prova do primeiro ano, passadíssima, fui pro segundo, na mesma série das minhas alunas. E eu era muito esforçada, assim, eu queria muito aquela vaga. Então, tem um episódio muito engraçado, que houve uma entrevista, quase que uma banca, né? Hoje, nós estamos acostumados com bancas, né? Sim, sim. Então, acho que foi a primeira banca da minha vida. Aos 4 anos. Os 4 anos, 3 professoras sentadas, pra me entrevistar. Só que eu tinha tanta vontade de estar na escola, que eu fui conversar com um amigo nosso, que já tinha feito a entrevista. O que que perguntavam? A primeira cola da vida, né? Estava aí diante da primeira cola e da primeira banca. E ele me disse o seguinte, não, só perguntaram meu nome, meu endereço, e me mandaram dizer Pindamonhangaba. Lógico, uma palavra difícil, né? Pra ver se a criança tá articulando bem. Eu cheguei pronta na frente da minha banca, e disse, O meu nome é Marta Boreradame, eu moro na Andradas 12,95, Pindamonhangaba. Sério? Verdade. Esse episódio ficou, assim, muito conhecido, e até hoje a gente ri muito, porque a banca diz, ela tem muita força de vontade. Ela tem. Essa vaga é dela. Sim, ela foi atrás antes, né? Pra ver o que que aconteceria. Pioneira, sempre, né? Né, Marta? Isso já está no teu DNA, fazendo jus ao nome do programa. Marta, a menina criada na Rua dos Andradas, com quem tu cresceu? Com os avós, com os pais, com os irmãos? Com os meus pais e com três irmãos, né? Um irmão mais velho, uma irmã, cinco anos mais velha que eu, uma irmã mais velha, sete anos mais velha que eu, e um outro irmão, três anos mais velho que ela. E toda a vizinhança da Andradas era algo, aquelas coisas de antigamente, né? De sentar na calçada, as crianças brincarem na rua, a Rua dos Andradas não era uma rua asfaltada. Nós brincavamos de roda, nós brincavamos de esconde-esconde, à noite, de dia. E tinha ali na vizinhança, sempre tinha alguém da idade da gente, alguém da idade do irmão, do outro irmão, né? Então, se formavam as turmas com as diferentes idades. foi uma infância muito alegre, assim, brincavamos muito, mas tínhamos muito rigor, assim, de horário. A minha mãe era muito, muito nervosa com esse tipo de coisa, né? Tinha que ter horário pra parar, fazer o lanche de tarde, chamava, e no fim do dia, a hora que tinha que voltar, tomar banho e ficar em casa. Hora de fazer temas. Então, a gente foi criado regrado. Mas era muito bom. Uma infância muito, muito agradável ali, com muitos amigos, que depois acabaram, até por força do crescimento da cidade, né? Muitos prédios foram sendo construídos ali, as famílias foram deixando suas casas. E alguns a gente ainda encontra hoje, muito nas redes sociais, mas não temos mais o hábito de nos ver. Sim. Mas foi muito agradável. Foi uma infância legal. DNA afetivo, Marta, assim, o que tem na tua personalidade que tu herdou do pai, que tu sabe que foi do pai, e depois também da mãe? Às vezes, um jeito de falar, algo que gosta de fazer, que tu se pega fazendo igual a mãe fazia. É. Eu acho que eu tenho um pouco de cada um. Do pai, eu acho que eu lembro muito da forma dele conduzir as coisas, que muitas vezes ele dizia assim, isso não merece, não merece estresse, não merece briga. É muito melhor um mau acordo do que uma demanda, ele dizia. E realmente, muitas vezes, a gente pode sentar, conversar, de repente não sai exatamente como a gente está imaginando, mas talvez seja a melhor solução, o consenso. E o meu pai tinha muito disso, então toda vez que eu penso nisso, eu lembro muito dele, porque ele era um pai extremamente amoroso, amoroso comigo, então, que era a pequena, e, assim, jamais, assim, levantou a mão para nenhum de nós, né? Já a mãe já era mais punitiva, né? Aquela coisa, ficava o dia inteiro conosco, e da mãe, assim, eu acho que o que eu herdei foi a vaidade, porque a minha mãe era uma pessoa que jamais ia na área da frente da casa se não tivesse com batom. E isso foi até os 80 e poucos anos, com Alzheimer, ela ainda passava no espelho antes de sair na frente da casa para passar um batonzinho, né? Então, eu sinto que eu tenho muito isso da mãe. E os conselhos que a minha mãe me dava, né? Minha mãe era uma dona de casa, trabalhava até ter o primeiro filho, depois largou o emprego, ficou cuidando de quatro filhos, que não é nem uma tarefa fácil, mas ela entendia que o futuro tinha que ser diferente. Então, ela nos passava isso. Vocês precisam ter independência de vocês, vocês precisam ter a vida financeira de vocês, né? O casamento é muito bom, pode acontecer, mas ele não pode ser a única alternativa que vocês têm. Então, ela sempre, sempre nos colocou isso, desde muito cedo, né? Então, eu acho que é isso. E a adolescência, que escolas que tu estudou, onde tu fez o ensino médio, Marta, e assim, o que tu assistia, que música que era sucesso nessa adolescência? Legal essa tua pergunta, porque aí me leva lá pra adolescência. Bom, eu fui muito cedo estudar no Maneco. Já no... Falava primeiro grau, falava ginásio e científico, né? Mas hoje é... O anterior ao ensino médio é a continuação ali do fundamental. Eu fui pro Maneco, uma escola longe, muito longe de casa, mas eu, pequenininha, ia caminhando, achei umas amigas, íamos juntas, voltávamos juntas. Eventualmente, minha mãe pegava o carro e ia me buscar ao meio-dia, quando ficava com pena, ela me buscava, mas não era a regra. A regra era ir e voltar caminhando. E nesse caminho, a gente conversava muito, né? As amigas faziam a caminhada juntas, conversando sobre fim de semana. Então, a gente sempre tinha muito aquelas reuniõezinhas de garagem, né? Que a gente chama. E, nossa, tinha tanta coisa que a gente curtia na época. Abba, Supertramp. E a gente comprava, uma comprava um LP. Sim, sim. E aí, escutava, e dali um pouquinho emprestava pras outras, e a gente se trocava discos. Não podia arranhar. Não podia arranhar. E aí, uma tinha o aparelho de som melhor que a outra, daí a gente se reunia pra escutar, que era melhor a qualidade. Enfim, a gente fazia muito isso, né? Reuniõezinhas. E a gente tinha uma turminha que misturava um pouco as vizinhas com essas turmas de escola. Então, nós tínhamos pessoas de vários colégios ali. E a gente se reunia no fim do dia, na frente da casa da minha mãe, porque sempre a casa da minha mãe e do meu pai foi o ponto, assim, dos encontros, né? Porque aquele lugar ali tinha uma área, tem ainda uma área da frente, um pátio na frente. Então, a gente sentava ali pelos muros e ficava conversando horas a fio. Até que, e o horário vinha, né? E a mãe mandava entrar e aí dispersava. Mas era, foi um período muito lindo, assim, de adolescência. Aí os namorinhos começavam, as dores do amor também. Sim. Aí um consolava o outro e seguia, né? Enfim, acho que bem normal, assim, né? Como adolescente normal. Mas tem uma coisa interessante. Na minha adolescência, eu não era vaidosa. Não era vaidosa. Eu usava um cabelo crespinho, não usava maquiagem, podendo andar de tênis e calçadinhos, pra mim, tava bem. E é quando eu fiz 15 anos, até, foi minha irmã e minha mãe que mandaram fazer o meu vestido, sem eu saber, porque eu não queria botar um vestido comprido. Aí era uma festa, já ia ser uma festa em casa, porque elas sabiam que eu não queria. E aí elas mandaram fazer um vestido, de acordo com um outro modelo que eu tinha e prepararam tudo, prepararam a minha festinha, porque eu não tinha essa coisa de vaidade, de menina, né? Mas só que depois ali dos 16 anos, aí eu acho que despertou. Despertou. Eu acho que eu ainda não era uma mocinha de verdade, né? Depois dos 16 anos, despertou e aí vem aquela coisa, salão toda hora, né? E o pai reclamando, mas aí passou a fazer parte da minha vida o salão até os dias de hoje. Tava bem arrumado. É. Marta, a conversa tá muito boa, mas a gente tem um quadro muito especial aqui, que é o diagnóstico. nós vamos assim, não vem um médico aqui pra gente consultar como que está a sua pressão arterial, mas são especialistas, são pessoas especiais na tua trajetória que nos mandaram alguns depoimentos na intenção de te fazer uma homenagem, passar um recado e eu acho que tu vai gostar muito. Vamos ouvir os dois primeiros, Marcelo. Admiro muito a professora Marta Dani como ser humano e como profissional. Sua trajetória na UFSM vai muito além de professora e gestora. Por onde passa, a professora Marta deixa sua marca e faz amigos. A competência, o respeito, a capacidade de ouvir o outro e o bom senso na tomada de decisões norteiam sua vida. Feliz é quem tem ou teve o prazer de trabalhar e conviver com ela. Um grande aprendizado. Meu nome é Osmar Damia Prestes, eu sou professor do Departamento de Química da UFSM e é uma grande satisfação e alegria comentar sobre a convivência com a professora Marta Dani. Nossos caminhos se cruzaram no ano 2000 quando ingressei como aluno do curso de Química Industrial da UFSM após iniciei as atividades de iniciação científica em seu laboratório as quais eu concluí somente no ano de 2011 após a realização do meu doutorado. Durante todo esse período eu tive o privilégio de trabalhar e aprender com uma professora de didática ímpar organizada e uma conhecedora das relações humanas. Desde 2013 somos colegas de departamento e junto com o professor Renato Zanella coordenamos o laboratório de análise de resíduos de pesticidas. Além de possuir as características de uma excelente gestora eu gostaria de destacar a Marta Dani minha amiga e retorno a falar conhecedora das relações humanas e sempre disponível para ajudar. Ao longo dessa caminhada temos várias histórias para contar e tenho certeza que outras já estão sendo rascunhadas é uma satisfação tê-la como colega mas um privilégio tê-la como amiga. Que lindo esse final querido querido tá na Espanha uma satisfação tê-la como colega é um privilégio tê-la como amiga realmente aquelas pessoas que se transformam em amigas na vida da gente que entram na vida da gente no percurso profissional mas que se tornam amigas mesmo e o Osmar é especial e antes do Osmar a Sandra Sandra Sandrinha é uma queridona que me acompanhou a vida inteira dentro da universidade normalmente para o setor onde eu ia ela estava sempre comigo e passamos muitas coisas difíceis assim pessoais e sempre é o ombro que eu busco na hora do aperto né é o ombro que eu busco correndo então as vezes eu saio e vou direto lá no departamento de química na sala dela para tomar um café e apertar e abraçar e só aquele abraço já alivia porque uma conhece a trajetória da outra né especial especial assim é isso aí vamos para um breve intervalo e o DNA volta daqui a pouquinho com a nossa vice-reitora da UFSM Marta Adani volta às aulas com a Eni são muitos modelos de calçados mochilas e acessórios para toda a família vá até a loja Eni mais próxima e compre pelo aplicativo da Eni e receba no conforto da sua casa agora é só aproveitar as melhores marcas com os melhores preços não espere mais baixe agora o aplicativo Eni na Apple Store ou no Google Play e fique por dentro de tudo que a Eni preparou para você nessa volta às aulas Eni Calçados seu estilo a cada passo quer ter o prazer de sorrir falar e comer com mais segurança a Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058 venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria estacionamento com manobrista Minuto Jurídico com o Dr. Atila Abela O Supremo Tribunal Federal agendou o retorno do julgamento da famosa revisão da vida toda para o plenário virtual A previsão é que o julgamento tenha início no dia 25 de fevereiro e termine por volta do dia 9 de março devido ao feriado do carnaval No dia 11 de junho de 21 o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de vistas no julgamento do tema 1102 deixando a votação empatada em 5 votos a favor e 5 contrários a tese e o seu voto irá decidir o caso O julgamento é sobre a possibilidade de considerar todas as contribuições previdenciárias que o aposentado tenha feito durante toda a sua vida incluindo também as parcelas anteriores à competência julho de 94 que foi o Plano Real No momento os processos judiciais sobre a matéria continuam sobrestados ou seja, suspensos Assim, é preciso esperar o voto faltante para definir a tese final sobre o julgamento Qualquer dúvida sobre esse assunto procure um advogado ou uma advogada de sua confiança Minuto Jurídico com o Dr. Atila Abela Notem Energia Solar Contamos com engenheiros e profissionais qualificados além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias Faça um orçamento através do nosso site notem.com.br ou ligue 55 3015 1790 Energia Solar é na Notem DNA Estamos de volta com DNA a identidade da nossa gente Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje Marta Adame Marta Como tu falava a gente tem que estar com os exames todos em dia nesse programa Verdade As emoções a pressão deve estar lá em cima Marta Todo mundo tem entrevistado e conversado com a vice-reitora mas aqui no DNA eu estou conversando com a Marta Marta como que com a Marta filha com a Marta irmã com a Marta esposa com a Marta amiga Marta como que foi essa história da filha mais nova de casa os irmãos todos ali acomodadinhos perto dos pais os pais estavam super tranquilos e aí a filha mais nova resolve ir embora da cidade do estado do país como que foi isso é foi meio transformador assim inclusive meu pai sofreu muito meu pai um ano depois ele confessou que ele tinha sofrido demais mas que ele estava acreditando que aquela era melhor aquele era o melhor caminho a ser tomado então assim ele mesmo sofrendo ele reconheceu um ano depois que era isso precisava fazer isso era aquela minha necessidade de aprender de buscar e sempre com foco na UFSM porque eu imaginava voltar para a UFSM e ser professora e eu sabia que eu precisava me qualificar então foi para o Rio de Janeiro que tu foi primeiro? primeiro eu fui para o Rio mas esse era um estágio do curso de Química Industrial que foi na Petrobras e depois no final do curso aí eu fui para a Unicamp Campinas onde eu fiz o mestrado doutorado enfim e e tive assim muita experiência de vida inclusive muito novinha passei por muitas coisas difíceis e isso eu acho que mexe um pouco mexe com o perfil da gente a gente acaba sendo mais assertiva mais decidida não tem ninguém por perto para te ajudar tu precisa tomar tua decisão tu precisa arcar com ela então eu aprendi isso morando longe muito cedo eu precisava estar consciente de cada decisão que eu tomava e eu acho que isso é um amadurecimento e isso eu trago no meu perfil até hoje eu sou muito decidida e deu tudo certo deu tudo certo eu sou muito decidida não fico perguntando muito sabe eu resolvo o que eu sinto o que eu acho o que parece bom e sinto Marta o curso de química aquele dia que nós conversamos tu chegou a destacar ali comigo que ele já é mais como é que dizer mais formal mais fechado não sei qual é a palavra exata mais duro mas tu vem com essa com essa questão das relações humanas com a gestão de pessoas com o contato isso sempre foi o teu perfil ou tu acabou gerando esse perfil quando começou a coordená-lo na verdade eu penso na minha ideia eu comecei a desenvolver esse perfil quando eu comecei a cargos de gestão mas colegas antigos da Unicamp já me diziam tu é uma gestora eu não entendia porque eu buscava ser pesquisadora eu buscava ser professora pesquisadora eu não achava que eu estava fazendo um doutorado para ser gestora tanto que voltei pra cá fiz o meu concurso passei fiquei anos dando aula montando laboratório de pesquisa hoje graças a Deus lá o laboratório tá já super qualificado é referência temos muitos alunos de mestrado e doutorado mas isso foi uma caminhada e era pra isso que eu estava sendo formada essa questão da gestão acabou sendo se cruzou na minha vida nesse momento e aí as oportunidades eu entendo que elas devem ser vividas o máximo que vai acontecer é você não gostar não não querer continuar continuar né mas isso e não foi o que aconteceu eu realmente me enxerguei muito como gestora em todos os lugares por onde eu passei né sempre preservando as relações as pessoas porque é muito importante o trabalho é muito importante a produtividade é muito importante números indicadores é mas as pessoas precisam estar nos seus locais adequados desenvolvendo o seu trabalho de maneira feliz é muito triste a pessoa trabalhar no que não gosta então eu acho que isso a gente precisa preservar e eu sempre coloquei isso em primeiro lugar as pessoas relacionamentos tem alguma coisa que não está bem vamos sentar vamos conversar o que está acontecendo queres mudar tem alguma sugestão né acho que é isso o caminho muita conversa vamos ouvir então mais dois diagnósticos por falar em pessoas não posso esquecer né minha saudação aos apresentadores ouvintes e particularmente a esta mulher maravilhosa cujo nome tem origem no aramaico a língua de Jesus que é a minha amiga Marta a ti expresso meu reconhecimento pela capacidade de realização pelo teu esforço e dedicação as causas da nossa universidade particular na pesquisa na extensão e no ensino ressaltando a pós-graduação né Marta eu agradeço teu exemplo e profissionalismo me sinto orgulhosa honrada privilegiada de ter podido trabalhar com alguém que se supera dia após dia vai aqui o meu reconhecimento que é algo que não se compra se conquista e tu o conquistastes de uma legião de pessoas que te conhecem pelos teus afazeres pelo empenho em ajudar a todos pelo carinho pela finesse com que acolhes pela tua parceria Marta tu me representas dentro e fora da universidade te desejo muito sucesso na vice-reitoria conte comigo sempre incondicionalmente Marta sucesso nos trabalhos futuros que Deus te abençoe com muita saúde felicidade paz vida longa que o Espírito Santo te ilumine e simplesmente Marta obrigada por tudo que tu és para mim abraços beijos da Carmen Andrade conheci a professora Marta Daime já há alguns anos ela como gestora do Centro de Ciências Naturais Exatas construímos vários avanços importantes para a universidade juntos Centro de Ciências da Saúde Centro de Ciências Naturais Exatas fizemos uma composição para concorrer à reitoria foi ótima uma parceira para todos os momentos e continua até hoje uma pessoa comprometida com a universidade com a instituição Universidade Federal de Santa Maria excelente gestora pessoa super agradável de trato fino especial de confiança e que certamente está trazendo vem trazendo contribuições importantíssimas para o futuro da nossa Universidade Federal de Santa Maria é isso abraço quem são essas pessoas queridona Carmen Andrade é quase uma bala trocada né porque eu judiei dela um pouquinho também quando ela veio no DNA aproveitou muito muito bonita a fala dela quando ela diz que eu represento ela e ela é uma pessoa tão especial dentro da universidade que todo mundo tem como referência é é muito bom e o professor Paulo Burma meu parceiro conheci lá em 2009 e estivemos juntos todo esse tempo dentro da gestão da universidade aprendemos muito um com o outro e é uma pessoa muito especial também uma pessoa que tem uma visão uma visão da educação uma pessoa querida queridos me traz uns queridos aqui conta pra nós um pouquinho dessa experiência deste momento da candidatura à reitoria junto ali com o professor Burma naquele momento Luísa eu já era gestora do CCNE já tinha uma boa aceitação ali naquele público interno e enxergava pra universidade algumas políticas que eu entendia que podiam ser implementadas mas nós construímos um programa de gestão que vem até hoje sendo retocado vamos dizer assim mas que a espinha dorsal é a mesma mas nós não éramos maioria nós éramos a oposição a um sistema que já estava ali colocado foi uma campanha muito bonita foi aprendi muito teve até um momento assim no final umas duas semanas antes que a gente até imaginou assim vamos ganhar porque estava meio que revertendo né a gente via pelo número de bandeirinhas pelo número de camisetas e era aqueles carros de som e aquela movimentação e aí logicamente chegou na hora não deu e aí a frustração veio veio com ela algumas somatizações né porque o corpo da gente sente as emoções se abalam e fiquei muito frustrada assim com com aquela eleição mas logo depois eu entendi assim as próprias pessoas que me rodeiam começaram a me mostrar que aquele era só um retrato de um momento e que aquilo não seria definitivo que a gente precisava construir novos retratos novos momentos para que a história ficasse completa então seguimos seguimos trabalhando da mesma maneira sempre da mesma forma pensando no bem comum pensando na instituição como um todo e enfim hoje estou aqui assim imagino que quase que naturalmente Luiz foi uma caminhada que me trouxe para a vice-reitoria naturalmente com a experiência adquirida porque nunca deixei de trabalhar em prol da universidade não importa de que lado eu estivesse oposição ou não e sempre também acatei as decisões superiores ainda que não fosse do meu acordo mas eu entendo que a instituição é maior e se ela resolveu isso eu preciso concordar com isso e eu preciso até que eu possa mudar isso mas enquanto essa decisão foi tomada me cabe trabalhar em prol dela então sempre trabalhei dessa forma acho que é uma caminhada experiência você sempre fala bastante em oportunidades falo isso parece que a gente se conhece há anos mas também saber a hora de aproveitar e de assumir Marta não tem como evitar aqui e bater nessa tecla porque sempre a gente vai ler por um bom tempo a primeira mulher ocupar o cargo de vice-reitora o que isso significa para ti para Marta Sabe Luisa para mim eu eu fiquei muito feliz com essa conquista porque olhando para a minha história eu vejo que eu consigo colaborar muito pela experiência que eu tive nos diferentes setores mas eu nunca levantei essa bandeira de que deveria ter uma mulher talvez a gente tenha errado nisso até nessa construção de 61 anos nós temos muito poucas mulheres em cargos de gestão de alta gestão tínhamos nós estamos numa situação diferente mas por exemplo se você olhar uma mesa de reuniões de diretores entre 10 12 diretores você vai ver duas ou três mulheres e assim foi o tempo todo e então eu não sei por que motivo por que razão as mulheres às vezes entendem que esses cargos exigem muito exigem muito tempo dedicação e às vezes isso concorre com aquele terceiro turno enfim não sei quais são as razões dessa maioria não ter tentado ou chegado a esse lugar mas eu confesso que eu fiquei muito impactada muito impactada com isso a primeira mulher vice-reitora da universidade eu não tinha me dado conta dessa dimensão e me impactei bastante mesmo e eu acho o seguinte é a Marta né a Marta chegou a vice-reitoria que bom que nós temos uma mulher que bom que nós temos uma mulher mas não é só por isso que tu chegou exato é assim que eu entendo não é por ser mulher que eu cheguei lá eu acho que é a caminhada mesmo mas assim que bom que nessa composição nós temos uma mulher como vice-reitora com certeza e mudamos o quadro de pró-reitores hoje entre pró-reitor e pró-reitora de junto que eu posso te dizer que são uns 14 talvez a metade é de mulher olha aí já é um grande feito isso foi uma conquista eu acho nós temos grandes potenciais trabalhando desenvolvendo pesquisa desenvolvendo a universidade é premiada por ter pesquisa né por mão de por mãos de mulheres então as mulheres estão muito bem em sala de aula em pesquisa mas não estão nos cargos de gestão né estão com um percentual muito baixo a gente precisa incentivar um pouco isso talvez mostrar que não é impossível não é impossível né e que é o resultado de um processo de um trabalho né e que representa as outras mulheres também mas vamos ouvir mais dois diagnósticos estou indo aos poucos a professora Marta a professora Marta Dami um exemplo de carreira profissional e pessoal dentro da nossa universidade é uma das mulheres com maior experiência de gestão e ao mesmo tempo sempre voltada para o ensino para a pesquisa e para a extensão se estou hoje aqui no cargo de reitor é por ter ao lado e ter trabalhado junto e aprendido muito com a professora Marta durante toda a minha carreira dentro da universidade dizer que esta mulher a primeira mulher a assumir o cargo de vice-reitor da universidade orgulha muito a nossa equipe de gestão orgulha muito a nossa universidade e tenho certeza que ela vai conquistar ainda muito mais e contribuir muito com o desenvolvimento da nossa universidade e o desenvolvimento da nossa cidade Alô Martinha aqui é o teu irmão Jorge nós da família da EMI queremos te dizer que estamos orgulhosos da tua conquista a vice-reitoria que não é só tua mas é da comunidade de Santa Maria é uma conquista das mulheres é porque sabemos te conhecemos desde criança sabemos que tu tens todas as condições a capacidade te qualificaste academicamente e administrativamente para exercer esse cargo e conhecemos a tua pessoa sabemos que tu tem condições emocionais e enfim para tocar essa função que é é uma é muito importante para a nossa cidade então nós queremos te desejar muito sucesso e que Deus te abençoe nesse teu empreendimento um abraço você representa atividades muito importantes na tua vida verdade o Luciano o Luciano é de uma humildade que ele ele diz eu só estou aqui por causa dela essa é uma humildade não é assim o Luciano é um visionário e a parceria é muito boa porque eu acho que quando a gente mistura o o mais novo com o mais velho a gente tem aquela aquele impulso dos jovens né para inovar para mudar e tem também aquela experiência dos mais antigos para aconselhar se deve se não deve se pode e eu acho que a parceria é muito boa e estou muito feliz a gente está praticamente há dois meses aí da nossa posse mas está sendo muito agradável trabalhar com o Luciano a gente trabalha leve sim trabalha faz tudo que tem que fazer e com leveza sorrindo então é parceiro e tanto e o meu mano como ele me disse ele me conhece desde criança segundo ele eu adorei ele só não contou que ele não gostou quando eu nasci né vamos ter que vamos deixar agora fazer um DR vamos fazer um DR vamos fazer um DR mas claro eu vim tomar o lugarzinho dele mas é uma referência também na minha vida leva o nome do meu pai e enfim tem quatro filhos que são meus sobrinhos queridos que não estão muito perto mas que são do coração vamos ouvir mais dois depoimentos é com muito carinho que eu falo da minha irmã Marta desde pequena ela já foi uma criança prodígio como se falava antigamente sempre à frente estudiosa muito inteligente todo mundo gostava dela e agora tá aí o resultado né ela continua sempre brilhando ela sempre foi uma pessoa assim falar da tia Marta é falar de alguém que eu amo muito que faz parte da minha vida do meu dia a dia desde que eu nasci e que é uma pessoa que eu amo que eu respeito que eu admiro que eu me espelho e principalmente é uma pessoa que onde ela estiver ela tá irradiando luz ela é uma pessoa alegre ela contagia as pessoas com a sua alegria ao redor dela é uma pessoa que eu amo demais minha irmã amada minha irmã que virou mãezinha né porque depois que a gente perde a mãe a irmã mais velha cuida né e especial muito especial a Vera minha irmã a gente a gente procura se manter unidas porque a família quando perde pai e mãe ela já vai ficando reduzida mas a gente se tem assim aquele compromisso de todo domingo almoçar juntas ou na casa de uma ou na casa de outra ela é uma pessoa muito engraçada ela é muito desligada e a gente ri o tempo inteiro dela assim muito ela é muito especial pessoa e tem dois filhos maravilhosos né que são os meus sobrinhos e que são amorosos também e a Lauren a filha dela mais velha foi a minha primeira sobrinha e aí a filha também né é filha também né ocupa um lugar bem especial assim a gente tinha uma ligação muito forte que quando eu fui pra Campinas ela tinha três aninhos ela adoeceu ela tinha febre ninguém sabia o que ela tinha porque é uma ligação é uma ligação forte e até hoje a gente é muito unida tem um laço de amizade muito forte é um prazer enorme ouvir essas essas vozes lindas essas vozes maravilhosas da minha vida que me acalentam em várias vezes algumas vezes me fazem rir me levam pra alegria outras vezes me consolam são as vozes que estão muito presentes na minha vida Marta e Santa Maria a tua cidade natal eu tenho certeza que tu ama tua cidade tu representa uma das instituições mais talvez a mais importante que mais representa Santa Maria o que que tu destaca sobre os nossos potenciais Santa Maria é uma uma cidade e tanto né é uma cidade que tem tudo pra um um franco crescimento e a universidade é um uma das ferramentas pra esse crescimento eu entendo que precisa haver um trabalho muito conjunto né cidade sociedade e o FSE não que não tenha nós sempre tivemos um trabalho voltado principalmente nos últimos quatro anos nós tivemos a extensão da universidade muito forte com a presença do professor Flavio e mas eu entendo que a gente precisa aprimorar mais esses laços ainda Santa Maria é uma cidade e tanto e a universidade aqui pertinho com um potencial né com todas as áreas do conhecimento com todos os níveis de ensino precisamos trocar um pouco né precisamos entender mais as demandas da sociedade e chegar um pouquinho mais perto às vezes não que eu ache que a instituição federal deve somente atender a sua a sua cidade não é isso o papel da universidade é muito maior que isso é criar inovação é criar conhecimento é são publicações internacionais né temos esse foco mas nós temos também essa questão regional essa questão local um compromisso para o desenvolvimento acho que isso é algo que está no nosso radar que a gente precisa aprimorar essa relação enfim Santa Maria é Santa Maria amada até hoje eu sinto a emoção que eu sentia ao descer a serra no ônibus da pluma quando eu vinha de São Paulo e eu chegava ali na descida da serra e enxergava Santa Maria é uma emoção muito grande muito grande cidade da gente local da gente local da gente é o nosso ninho né o nosso ninho Marcelo nós temos mais depoimentos ou será que acabaram? A professora Marta é uma colega muito responsável e comprometida com tudo que faz sabe dialogar e tem uma percepção atual e muito realista das situações falar da minha Dinda não é diferente sempre presente comprometida com a família e amigos disposta a conversar e a receber a todos com um sorriso no rosto sempre me escutou e me aconselhou em vários momentos é uma pessoa muito querida por todos e uma referência para mim sou muito grato por tudo um grande beijo Dinda Marta desde pequena querendo ser grande querendo sempre estar à frente do seu tempo Marta sempre lutando por seus ideais em busca de objetivos para o bem comum o seu partido será sempre a educação Marta mulher guerreira batalhadora compreensiva conciliadora inspiradora Marta como não admirá-la por inteira parabéns pela trajetória até aqui e que continue fazendo história De quem são essas vozes? Meu afiliado querido Rafael que hoje é meu colega na instituição Ele disparsou bem no início Ele é meu colega hoje porque ele seguiu a trajetória acadêmica e cedo cedo já foi ser diretor também hoje ele é diretor do CETISM e então além além de ser um colega assim da academia ele também é um colega de gestão muito muito querido pai de dois meninos mimoso mimoso os dois os pequenininhos e e o último ali? o último meu amor é quem eu estou partilhando minha vida nos últimos seis anos uma pessoa muito especial que surgiu na minha vida quando eu imaginava que eu teria o resto dos meus dias na solidão e aí apareceu essa pessoa uma pessoa com sorriso largo apoiando todas as decisões que eu tomo não só apoiando estando junto que é mais importante sendo parceiro Nilson é muito especial mesmo eu acho que alguém de lá de cima colocou ele na minha vida no momento certo e e eu sinto hoje que eu não não estou mais tão sozinha assim muito bom eu quero agradecer a Vera que foi a minha cúmplice a minha produtora que foi atrás de todos os áudios só dois fui eu que produzi Marta até com vergonha porque ela resolveu tudo quero agradecê-la na hora que eu falei com ela ela já se dispôs e esse programa era pra ter mais de uma hora porque a gente não chegou nas viagens não chegou em alguns assuntos que eu queria mas nós temos dois minutinhos eu vou falar algumas palavras e você e tu responde com brevemente com aquilo que te vier assim na mente neste momento Marta Dani olhando pra trás do que você mais se orgulha na sua trajetória da coragem tem algum arrependimento de não ter tido um filho na hora certa uma saudade a minha mãe e meu pai um sonho um sonho conseguir me desligar das preocupações do dia a dia e viver serenamente mas é um sonho mesmo porque eu acho que isso tem o nosso livro lá como se livrar as preocupações eu digo o nosso livro porque ela que me indicou o livro eu acho que esse é um sonho não se preocupar tanto e conseguir descansar não sei se isso vai acontecer mas é um sonho e o que que lhe dá paz lhe dá paz é confraternizar celebrar e o que que tira a paz da Marta Borer falta de educação um lugar especial em Santa Maria sempre vai ser Andradas uma viagem inesquecível eu fiz algumas como eu comentei né mas tem algumas que marcaram mais a viagem ao Oriente Médio onde eu conheci o Líbano a terra dos meus avós e que meu pai não conseguiu ir na época eu fiz outros países ali perto mas certamente o Líbano teve essa emoção maior por ter esse vínculo afetivo uma palavra que defina a nossa vice-reitora da UFSM Marta por Marta forte forte aí Marta eu quero te agradecer por estar conosco mais uma vez espero que tenhamos outras oportunidades de conversar tu vai ter que voltar eu já te adianto isso porque a gente não falou de casamento tu não falou daquela vista linda a gente não falou dos acessórios da vaidade daquilo que tu nos passa com tanto carinho mas eu quero te agradecer por essa conversa maravilhosa hoje de tarde eu que agradeço Luísa é um prazer estar aqui a gente reviver um pouco daquilo que a gente viveu que nem sempre a gente tem tempo e coragem para relembrar ouvir essas vozes queridas e essas vozes até me fazem pensar que eu gosto olha eu sou legal hein não e cada depoimento é lindos 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 agradeço a todos e realmente estou à disposição para a gente conversar tem muitas coisas que eu gosto de falar viagem eu gosto de falar acho que dos diferentes pedacinhos da vida também olha aí outro assunto e o DNA então fica por aqui amanhã com Cassiano Cavalheiro e Camila Camila Cunha dê o próximo passo na sua carreira profissional com a especialização da Universidade Franciscana são mais de 25 cursos de pós-graduação